O evento mais esperado de Cantanhede. Em novembro, Cantanhede vai estremecer. Celebrai 2014. O céu vai se abrir e bênçãos serão derramadas em nossas vidas. Celebrai 2014. De nove a dezesseis de novembro. Participe! Vamos celebrar o Senhor nesses quinze anos de Celebrai. E vamos fazer barulho de adorador. O adorador por excelência. Ele faz o barulho. O barulho dele é glória a Deus. Aleluia. É língua estranha e o que merece ser adorado. Está aqui neste lugar. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que aqui em Cantanhede tem crente que tem coragem de dar glória e adorar a Deus mesmo em praça pública. Para envergonhar aqueles que não acreditam. Para envergonhar Satanás que está dizendo que você está sem força. É mentira do diabo. Você está aqui recebendo injeção de ânimo da parte do Deus Todo-Poderoso. Você vai sair daqui marchando na presença de Deus. Se ele não sair da frente o teu adversário. Você vai passar por cima marchando. Porque Deus coloca fogo na tua vida. Só quem recebe dá glória para Jesus. Número dez. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar ele. Vamos celebrar ele esta noite. Ele é digno de honra e de glória. Glória a Jesus. Davi não se envergonhou. Nem aquele lá e nem esse aqui. Não se envergonha de dar glória para o nome de Jesus. Veja o Davi. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Entre na presença do teu Senhor. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Entre na presença do teu Senhor. Como o Miguel me dançou Na presença de Jeová Ele não se intimidou Encontre com o amor Se encheu de muita glória Se esqueceu da pausição Pescaro dando glória Comemorou a vitória Comirando a dragão Pesce o crente adorando Pulando bastante Se alegrando no poder de Deus Crente animado deixa tudo de lado Não fica canhado porque está no seu Comemorou a vitória Não pega na glória E recebe, 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 recebe Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador E entre na presença do meu Senhor Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Não importa a maneira que for Com seu jeito de adorar Com seu jeito de cantar Com seu jeito de reclamar Com sua autoim100 Com seu jeito de reclamar Com seu jeito de cantar 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 Levanta tua mão e chama É ajer Amore, amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Faça barulho de adorador. Não importa a maneira que for. Faça barulho de adorador. 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 E joga a mão pra cima e dá o glória a Deus mais lindo que você trouxe pra Jesus. Celebrar ao Senhor no mar. Veja.